Fim de semana chegou, estamos aqui mais uma vez para te ajudar a programar seu fim de semana. Reunimos o melhor que vai rolar por aí. Fique ligado no nosso agendão. O amor é maior do que a falsa presença. O Espaço Cultural Buraco da Catita recebe o grupo Catita Choro e Gafieira. Em noite com participação especial na cantora Camila Mazizo. A programação começa a partir das 10 horas da noite. Pode ser de mini saia, ou de tomara que caia, num vestido balonê, num sofá ou na TV, no banheiro sem batom. A banda do Solto apresenta no Jazz Walks Basta um repertório de samba com música eletrônica. A entrada custa 10 reais e a festa começa às 10 da noite. O Casa Nova Eco Bar comemora 3 anos com uma grande festa. A programação terá muitas atrações, entre elas a banda 7-2. O Peppers Hall será palco de uma noite com muito sertanejo. A festa terá entre as atrações o pernambucano Manuel Neto, que promete um repertório de muitos sucessos. O Teatro de Cultura Popular recebe neste fim de semana um show de comédia com os humoristas Seu Dedé, Bisteca, Butuca e Gibran, que promete uma noite com muitas piadas, limitações, stand-up e, claro, muito riso. Ai, 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 que é isso? Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. O cantor Fagner volta a Natal e faz mais um show para os fãs potiguares. A apresentação, com um repertório de muitos sucessos, será no Teatro Riachuelo. A cantora Valéria Oliveira apresenta, em formato acústico, o aclamado show em Águas Claras, uma homenagem a Clara Nunes. A apresentação tem entrada gratuita. Sei que estou secando ao seu dispor Sei que estou ficando sem valor Sei que você vai sumir e eu vou Vou cumprir minha sina Em Parnamirim, a banda de pagode Raça Negra comemora 30 anos de carreira, com um grande show na festa da Padureira do município. Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Eu não posso comparar a minha própria poeta. Eu sou um Ross. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. A nossa dica de filme é o nacional Somos Tão Jovens Com previsão de estreia para este fim de semana Um drama que conta a história de Renato Russo O jovem, interpretado pelo ator Tiago Mendonça Não tem tempo a perder E sonha em ser um astro do rock Mas ainda é cedo Ele precisa estudar, dar aulas de inglês Tranquilizar os pais, curtir a turma Curar atores de amor E principalmente Arrumar quem toque na sua banda Do aborto elétrico à legião urbana O filme retrata os primeiros acordes do mito E da turma de criadores de sucessos Como Que País é Esse? Geração Coca-Cola, Eduardo e Mônica E muitas outras músicas que marcam E transformam os fãs geração após geração Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro Nós vamos ser uma legião Nós somos o futuro da nação Geração Coca-Cola, Geração Coca-Cola, Geração Coca-Cola, Geração Coca-Cola É hora de chamar os amigos e aproveitar bastante o fim de semana O nosso encontro continua marcado durante a semana no blog E aqui na próxima sexta com o nosso Agendão Até lá Tchau 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 Tchau